Ainda na política, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal mandou a Polícia Federal prender Cesare Battisti, abrindo caminho para a extradição do italiano. Nessa quinta-feira, Fux revogou uma liminar concedida por ele mesmo em outubro de 2017. O futuro do ex-ativista, condenado na Itália por quatro assassinatos nos anos 70, está agora nas mãos de Michel Temer? Ou estará nas mãos de Jair Bolsonaro? Zé Maria Trindade, qual dos dois aí vai tomar essa decisão na tua opinião? Qual é a tua aposta? Porque agora a gente está no âmbito das apostas, porque tudo pode acontecer ainda nesse final de governo do Temer, mas não sei não, está difícil, falta muito pouco tempo, né Zé? Bom dia. É isso, muito bom dia. Estamos sem o áudio do Zé, Bruno. Pois é, agora ok? Aí, vamos lá, agora estamos ouvindo. Vamos lá, Zé. É aquela famosa frase do Paulo Coelho, tudo pode acontecer, inclusive nada. É o seguinte, um processo de extradição assim, ele demora um pouco, daí a minha aposta é que será tomada pela caneta big do próximo presidente da República. Ele já antecipou de que no que depender dele, né, Cesare Batiste será mesmo extraditado. Foi exatamente essa declaração que antecipou essa decisão do ministro Luiz Fux. O que acontece? O Cesare é um terrorista italiano acusado de quatro mortes, duas diretamente, duas em que ele teria participado. Está condenado à prisão perpétua na Itália, veio para o Brasil, teve um filho aqui e aí houve o pedido de extradição apresentado pelo governo italiano. E o Supremo Tribunal Federal, Edgar, ficou ali, empatou, não conseguiu decidir. E aí, finalmente, a sentença foi de que o Supremo determinava a extradição do Cesare Batiste, mas a decisão final seria do presidente da República, porque se trata de uma decisão política e não jurídica. No último dia de mandato, o ex-presidente Lula, então, decidiu manter o Cesare Batiste aqui no Brasil. Então, agora, com esse reposicionamento, o ministro Luiz Fux diz que é possível rever e que ele não tem direito adquirido de permanecer no Brasil. Eu acho que haverá um novo julgamento, um novo momento. O plenário do Supremo mudou, são novos integrantes, né? E a gente, Edgar, tem uma lembrança muito ainda presente aqui do Ronald Biggs, né? Ele assaltou um trem pagador na Inglaterra, veio para o Brasil, teve filho aqui como Cesare Batiste, e foi o grande espetáculo, o julgamento lá da extradição dele. Naquela época, pai de um garoto sucesso no Balão Mágico, o Mike, acabou se transformando num grande julgamento, e ele ficou no Brasil, inclusive zombando dos ingleses que o visitavam aqui. Ele até cobrava, num certo momento, pelas visitas na casa dele. Ele morreu em Londres, né? Depois ele mesmo decidiu voltar para Londres, foi preso, né? E esse é o grande caso de extradição que o Brasil inteiro seguiu. E agora, o caso do Cesare Batiste, que na verdade não ganha a opinião pública, mas ganha a opinião da extrema esquerda aqui, que ainda o defende e quer que ele permaneça no Brasil. Sim, deixa eu ouvir o Caio a respeito. Isso vem aí, né, de uma decisão ali tomada até no governo Lula pelo Tasso Genro, né? De transformar o Cesare Batiste num refugiado político aqui, né? E isso, na verdade, traz aí uma questão para a gente ver como a política, a vontade política, pode estar aí diretamente ligada à lei, né? À justiça, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque aí foi no governo Lula que ele, com esse status, pôde continuar e seguir aqui no Brasil e não ser extraditado para a Itália, onde ele é condenado por quatro homicídios policiais, comerciantes na Itália, né? Isso, eu acho que causa até um pouco de preocupação saber o quanto que a política influencia as decisões judiciais, né? Em todos os âmbitos, né? Como bem colocou o Zé Maria, a época, o tribunal, ele já tinha decidido pela extradição e aí também por questões políticas ele resolveu deixar a palavra final para o presidente Lula. Isso foi uma decisão tomada no último dia de mandato, né? Então foi o ato crepuscular. A gente já tratou disso aqui bastante, a única justificativa plausível, de fato, é uma empatia do ex-presidente, dos seus partidários, você citou aí também o Tarso Genro, pelos movimentos terroristas armados de extrema esquerda, que também... O que ele, no caso, é o proletário armados, né? Pelo comunismo. Pelo comunismo, né? Isso. Mais ou menos até na mesma época da Revolução Armada no Brasil. Então, eu acho que, de certa forma, a esquerda se enxergava nesses criminosos também, porque já havia compartilhado desses ideais políticos em décadas anteriores, né? Mas é muito interessante, né, Edgar? É bem o que você colocou. O que mudou? Os tratados internacionais? Não. A lei? Também não. Mudou a política, né? Você tem a sinalização do presidente eleito no sentido de extraditar esse criminoso terrorista. Aí você tem um presidente aí, já no apagar das luzes, meio querendo pegar uma carona nisso, né? Surfar essa onda também. Eu estou falando aqui do Temer, né? Com certo oportunismo. E isso me lembra muito a frase do ex-governador Magalhães Pinto, né? Quando ele fala o seguinte, política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Você olha de novo e ela mudou. Então, que nuvens tempestuosas. Na verdade, que um cúmulo dos nimbus recai aí sobre o Cesare Batista e que ele seja logo despachado para a Itália. Isso aí, Zé. A última notícia que temos de Cesare é daquela ali, ele foi encontrado ali na fronteira com o Mato Grosso, parece que com 10 mil dólares para comprar equipamento de pesca, não é isso? Isso, é. Em vez de ficar quietinho, o povo esqueceria dele, mas não relembrou tudo de novo. Ele mora em São Paulo, no litoral paulista, e a ordem é para Interpol prendê-lo, né? E, evidente, é representante da Interpol aqui no Brasil, é a Polícia Federal. É uma questão de tempo, mas eu acho que haverá um novo julgamento, que a defesa dele vai apelar de novo ao plenário do Supremo e eu tenho a impressão que o Supremo vai decidir de novo sobre essa questão. É muito interessante o argumento do Caio e de que nada mudou, o plenário do Supremo mudou os componentes, mas o Supremo não deveria mudar. É, diga, o Caio tem muito argumento, eu morro de medo com o argumento dele dizer que hoje não é sexta-feira. Valeu, Trindade. Obrigado, bom trabalho para você em Brasília e um abração. Muito bom dia, bom dia a todos.